Senhoras e senhores deputados, eu não posso me furtar a trazer aqui a essa tribuna o sentimento dos policiais do Estado de São Paulo em relação a esse reajuste salarial de 5%. O sentimento de decepção, o sentimento de traição, porque todos nós ouvimos promessas de que o reajuste salarial dos policiais aconteceria no início do ano, ou seja, no início de 2019. Isso já não aconteceu, como há muitos anos não acontece, o respeito à data base do funcionalismo público, em 1º de março. Declarações e promessas de que o reajuste salarial seria de um aumento real e não de 4, 5%. Existe registro dessas promessas. E dentro dessas falas, que ao assumir o governo, João Dória transformou as promessas em compromisso de governo, de que as polícias do Estado de São Paulo seriam a segunda força de segurança mais bem paga do país. E essa afirmativa, a registro em inúmeras entrevistas e compromisso assumido perante todo o povo de São Paulo, todo o povo brasileiro. Nós, em reuniões, sempre solicitamos um planejamento que demonstrasse a possibilidade desse reajuste salarial que colocaria as polícias de São Paulo como segunda colocada no ranking. Até o presente momento, não nos foi apresentado esse planejamento. Ou seja, isso nos leva a crer que o governador do Estado de São Paulo não tem compromisso com a verdade. Isso nos leva a crer que nós, policiais do Estado de São Paulo, fomos enganados. Que é o sentimento que esses funcionários públicos que estão aqui nessa galeria hoje, não somente têm o sentimento, como têm a certeza de que serão altamente prejudicados e enganados pelo governador do Estado de São Paulo. E nós não podemos nos furtar a trazer esse sentimento aqui. Porque nós estamos diariamente em contato com esses homens e mulheres que servem o povo paulista e os defendem com o sacrifício da própria vida. postei essa semana a inauguração de um memorial aos heróis tombados em serviço no 38º Batalhão de Polícia Militar na Zona Leste de São Paulo, onde uma mãe se debruçou chorando sobre o mármore com o nome do seu filho e falou para mim, major Meca, era meu filho que me ajudava no meu sustento. O senhor consegue me ajudar para que eu seja atendida no Hospital do Cruz Azul? Que eu não tenho mais assistência médica? Estou passando necessidade? E é essa a realidade que vivem os policiais do Estado de São Paulo. Mas nós não nos dignaremos a receber uma esmola, porque somos policiais com honra e exercemos a nossa missão com espírito vocacionado. Porque sempre foi o nosso sonho de infância defender a vida, a dignidade das pessoas humanas, independente do salário. Mas não é justo promessas falsas, engodos, enganação. E vimos aqui pedir socorro pelos policiais do Estado de São Paulo. E mal conseguimos ser ouvidos. Quando eu falo que não conseguimos ser ouvidos, é porque a nossa fala nos dá a impressão de que pregamos num deserto, onde, em reunião no Palácio dos Bandeirantes, após fazer a explanação das pautas salariais, de moradia, assistência médica, de transporte que atravessa os policiais do Estado de São Paulo, resposta alguma, até o presente momento recebemos. Isso não é respeito à dignidade desses policiais. Isso é desrespeito. Como fomos desrespeitados agora, nessa PLC 79, dando 5% de reajuste. Eu, deputado estadual Major Meca, representando esses dignos policiais do Estado de São Paulo, votarei não a essa esmola, pois temos honra, temos dignidade, temos amor próprio. O policial continuará, sim, fazendo bico, fazendo atividade extra-corporação para sustentar a sua família. O outro PLC 78, sobre a bonificação por resultados, é uma ferramenta para se ferir a paridade, para que o policial da ativa ganhe mais que o veterano. É uma ferramenta de enganação. O policial hoje, como o sargento Nery falou aqui, ele não quer DGEM, não quer operação delegada, ele quer um salário digno e justo para que, no seu momento de folga, ele possa recompor o seu desgaste físico e psicológico ao lado da sua família, para que ele tenha condições de prestar um serviço de qualidade quando estiver na sua escala. Para quem acha que o policial que trabalha há 30 anos é privilegiado, saibam os senhores que a escala de 12 por 36 de um patrulheiro, somente essa conta do 12 por 36 já são 17 horas a mais por mês das 40 horas semanais. Se nós incluirmos os horários que extrapolam o seu turno em apresentação de flagrante delito na Polícia Civil, que demora hoje, o doutor Olim sabe disso e o doutor Bruno, a Polícia Civil está sucateada sem equipamento, defasada em seu efetivo, demora por volta de 8 horas um flagrante. Se juntar o tempo que passa do flagrante, escalas extras, o tempo, a carga horária desse patrulheiro corresponde a 45 anos de serviço de quem trabalha pela CLT. E olha que esse policial trabalha durante o dia, à noite, final de semana, não recebe um centavo de hora extra, não recebe adicional noturno, não recebe fundo de garantia por tempo de serviço. E é essa a realidade desses homens que nós trazemos aqui nessa tribuna e aos senhores e senhoras deputados e deputadas para que conheçam o que é a realidade dos policiais do Estado de São Paulo. não a esmola oferecida pelo governador João Dória. Muito obrigado, que Deus nos proteja.